Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Recentemente, Silvia Bravanel, a filha número 2 de Silvio Santos, que trabalha com produções de programas do SBT desde sua adolescência, esteve no podcast Inteligência Limitada, do Rogério Villela. Lá ela contou várias passagens de sua vida, curiosidades sobre o pai, e relatou algo que a deixou bastante emocionada, assim como apresentador e muitos das que a assistiam. Ela contou sobre a vez que conseguiu convencer Luiz Ricardo, um dos intérpretes do Palhaço Bozo, a viver o personagem mais uma vez, após 20 anos, num programa de homenagem aos 30 anos de SBT. Muita gente ficou curiosa para assistir imagens desse programa. Pois bem, pode matar a curiosidade agora. Você tá feliz? Muito! Dá pra me tocar no meu nariz. Eu queria muito conhecer o Moso, porque o Moso não é da minha época, né? Ah, agora que eu quero falar. Então falha. Patati. Tô cansado. Tô cansado. Patati, patati. E o de Priscila. Presta atenção. Oi. Há 30 anos atrás, nascia o maior palhaço do mundo e o maior amigo das crianças aqui no Brasil. Nós somos responsáveis pelo carinho dessas crianças, pela educação dessas crianças e pela alegria dessas crianças. Hoje, quando eu assisto vocês em casa, eu fico emocionado, porque hoje vocês fazem o que o Moso fazia há 20 anos atrás. Quanta honra! Por isso, eu quero que vocês tratem essas criancinhas com muito amor, com muito carinho, com muito respeito e muita dedicação. Pode deixar que a gente vai fazer isso com o maior prazer. Nossa, eu não tô acreditando que eu não tô vendo o Moso. É isso aí, gente. Para apoiar nosso trabalho, deixe seu like, inscreva-se no canal, sem esquecer de acionar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Compartilhe em suas redes sociais e volte sempre. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.